Vamos aprender. Cancerianos, piscianos e escorpianos prestem muita atenção nessa pauta agora. E ela é pisciana também. Pisciana? Aí, então ela vai dar dica boa pra gente. Tinha que aprender na marra. No forceps, no caso dos cancerianos, né aqui, meu amor? Bem-vinda, Thalita. Pois é, obrigada. Gente, o desapego é uma coisa muito difícil. Eu ia perguntar isso porque, justamente pra saber se de repente tem alguma coisa a ver com o meu ascendente e tal. Porque de fato, gente, eu preciso de alguém me dando um chacoalhão, assim. Pois é, Jane, você não vai usar isso nunca mais na sua vida. Mas se tem um valor sentimental, ganhei da mãe, ganhei da irmã, gente, fica lá. Roupas de 20 anos, que loucura isso. Pois é, pois é. Vem pra cá, Vitor, vamos aprender junto, então, já que cancerianos precisam desse forceps agora. Vamos ver se a gente... Eu venho, essa é uma aula. Se a gente aprende. Nessa hora, meu marido deve estar felizíssimo. Tentando assim, finalmente, vamos jogar fora tudo aquilo. Ai, meu Deus. Eu tenho um quarto em casa, só pra guardar coisas, que são coisas. Sabe assim? Quando a gente começa a fazer arte, a gente vira caçandeiro. O que eu pego de coisa e fico guardando, porque daqui a pouco eu vou usar, porque eu vou usar pra fazer não sei o quê. E não vai usar. A gente sabe, no fundo, a gente tem a plena consciência de que a gente não vai usar aquilo. Meu Deus. Então, você fica abrindo o guarda-roupa e você sempre, você tem que colocar aquela caixa de lado e falar, dá licença, deixa. E sempre, só serve pra isso, pra ficar no meio do caminho, entendeu? Então... Será que aqueles programas que a gente vê de acumuladores compulsivos, se a gente for puxar a capivara deles, é tudo canceriano? Ah, provavelmente. Será que? Provavelmente, gente. Vamos ter o seguinte, eu vou dar um recadinho e volto já pra gente conversar, tá bom? Gente, temos muito que aprender, muito mesmo. E vamos aprender junto. Lindona, tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, Alexia. Bom dia, gente. Vamos falar de óticas Max Poli, essa ajuda a gente a economizar e a ficar sempre na moda. Vocês estão sempre ligados nas tendências, né? Precisa, né? É necessário. Isso é muito bom. Olha que lindo esse. Principalmente sendo um produto de saúde, mas também é beleza e fica no nosso rosto, então também é estética. É um produto de moda também, né? É de moda. Compõe o look, né? Mas o melhor de tudo isso é que você associa custo-benefício, preço, qualidade, tecnologia e técnicos formados, Giane, porque toda ótica tem que ter um técnico formado. E nós temos em todas as nossas unidades. Então, esse óculos que está no seu rosto, você que está aí em casa, vai pagar nele completinho. Três parcelas de R$ 49,00. Repita. Três de R$ 49,00. É bom demais esse preço, gente. Com as lentes com tratamento antirreflexo, que é o tratamento que protege luzes artificiais, notebooks, celular, tela de computador, farol de carro, principalmente o noturno. Precisamos, né? Até 4 graus, para perto ou para longe. Agora, o nosso primeiro, o nosso multifocal, que é para você que está iniciando, começando a usar as lentes multifocais, que é aquela para meia distância, perto e longe, você também vai economizar. Você vai começar pagando no óculos desse, completinho, R$ 199,00, Giane. Só isso? Essa promoção não acaba porque ela é fantástica. Ela vende muito, né, gente? O custo-benefício dela é maravilhoso. E a gente tem parceria boa também, né? É, e consegue manter esse preço, ó, que vocês estão divulgando esse mesmo preço sem nada de aumento, gente. Verdade. E quando a gente encerra, o pessoal começa a procurar. Começa a pedir. Então, a gente começa a pôr de novo. É isso aí. Agora, o que está agora, o sucesso do momento, são as nossas lentes Varilux. Gente, o custo-benefício está maravilhoso. Você que precisa de uma lente Varilux Comfort, para perto, meia distância e longe, campo de visão maior, maior conforto. Uma lente Varilux, para você ter uma ideia, com o multifocal normal, você demora, em torno de uns 30 dias para acostumar. Com uma Varilux, você reduz isso em torno de 5 a 10 dias, dependendo da pessoa, da necessidade também. Aí a gente faz uma anamnese, uma avaliação também. Mas o melhor é o preço. 699 reais. As lentes, mais armação, óculos completinho. Pergunta por aí. E se for quanto está uma Varilux em outros lugares? Só a lente, viu, gente? Aqui o preço é com armação, ainda tem facilidade para você pagar. Isso mesmo. No Metal, 699. E no Acetatinho, 699 completinho, em 10 vezes sem juros. Porque são três endereços, claro que tem um pertinho de você, não é? Metrô Ana Rosa, na Conselheiro Rodrigues Alves, número 40. Metrô Santa Cruz, na Domingos de Moraes, 2098. E em Mauá, no Zaira 3, Avenida Presidente Castelo Branco, 2515. Mas tem que ligar, Regina. Tem que ligar. É, porque daí você pega a senha de atendimento, comparece, é a ótica mais próxima a você. 2476-9920. 2476-9920. Pode consultar também através do site, óticasmaxpoli.com.br. Obrigada, lindona. Ótimo dia. Pra você também. Gente, eu amei essa frase, ó que profundo, ó. Guarde apenas aquelas coisas que conversam com o seu coração. Mas o coração do canceriano conversa com a geral. Isso que eu ia falar, meu Deus do céu. Tem muita coisa, muita gente que conversa com o meu coração. Aí se eu for guardar tudo, pelo amor de Deus, vou virar esses acumuladores. Que o Luciano Huck chega e tira cinco tonéis de lixo, assim, do quarto da pessoa. Que de lixo, meu Deus. É, então, é isso aí. É, a gente tem que tomar cuidado, então o pessoal vai achar que a gente é lixeiro também. Não, não, não. Tá organizado, mas tem bastante coisa. É. Eu precisei esses dias chamar uma pessoa em casa pra falar, fazer isso comigo. Mas foi quase metade do armário. Nossa. O armário respira agora, ele tem espaço, tá, beleza. E eu tenho lá exatamente o que eu preciso usar, então isso é muito bom. Sim, e é isso que a gente vai fazer aqui também, né? Se precisar de ajuda, chama alguém, uma amiga, uma mãe, alguém que dê um chacoalhão. Você sabe que esse é exatamente o nosso ponto de partida? A gente já sabe que desapegar é difícil emocionalmente, em todos os sentidos, né? Isso acontece de uma forma bem ancestral mesmo. A gente tem alguns perfis. Por exemplo, o perfil do criativo. A pessoa gosta de fazer artesanato, é designer gráfico, ilustra. Essa pessoa enxerga nos objetos sempre um novo objeto. Enxerga uma obra de arte, um novo produto. É um pisciano esse aí também. Tá vendo? Ele consegue imaginar o que pode ser aquilo além do próprio objeto. Não é uma capacidade que todo mundo tem, viu? É, verdade. A gente tem aquela pessoa que viveu algum tipo de escassez, um imigrante, alguém que passou por alguma dificuldade, por exemplo, na infância ou no momento da vida. E aí, quando ela tem acesso a algumas coisas materiais, ela retém aquilo como uma forma de ressignificar aquele período, sabe? Dizer assim, agora eu posso, agora eu tenho. Você sabe que eu trabalhei com uma senhora japonesa que ela passou pela Segunda Guerra. Ela já era uma bem senhora, assim, já tinha 100 anos. E ela andava, quando ela saía de casa, ela levava várias bolsas e o motorista dela levava mais, que eram sacolas e sacolas cheias de coisa, porque ela se acostumou, na época da guerra, a levar porque ela ficava com medo de não ter casa pra voltar. Sim. Então ela levava até hoje. Tudo que ela acha que ela pode precisar, eu pego. Exatamente, ela levava com ela. Então isso faz sentido. Faz sentido. Tem mais dois tipos, né, que a gente fala. Um deles é, agora a gente sabe que a gente tá numa sociedade mais feminista, tá começando a acender esse movimento. Mas no passado, as mães, as mulheres, elas tendiam a ser criadas pra criar a família, né? Então, por exemplo, ela criou um filho na faixa dos 40 anos, o caçula dela é um filho de 40 anos. Ele nunca arrumou a cama, ele nunca lavou o banheiro. Às vezes, a grande maioria não, porque essa era a cultura da ocasião, né? Então, quando ele se casa ou quando ele chega, vai morar numa república, ele fala, como faz isso? Ou por que eu vejo valor nisso? Então, normalmente, é a falta de habilidade. Ele não foi treinado praquilo. É treino, né? É treino. Depois é na cabeça da gente. Você tem uma situação pra pôr pra gente aqui? Uma brincadeira? Como é que é? Eu vou até brincar aqui, que a gente tem um perfil, esse ele vai saber de cor o signo, porque tem três aqui, ó. É um perfil emocional. Ai, quem será que é? Quem será? Sabemos como é. É aquele que olha o objeto e aí ele rememora aquela lembrança, aquele momento que viveu. O primeiro beijo, quando se casou, quando comeu o primeiro bionjo que cozinhou. Não, e aquela roupa que você usou num dia que deu ruim, geral, aconteceu alguma coisa muito péssima, você fala, não uso você nunca mais. Vou botar, mas não joga fora, só deixa lá pra lembrar pra onde eu não vou caminhar. Mas isso é uma coisa que eu passo, eu sou essa pessoa, que tudo tem apego emocional, entendeu? Meu apego é emocional. E aí eu olho, quando eu vou arrumar o guarda-roupa, eu tiro coisa por coisa, aí enquanto eu vou pegando, eu, nossa, isso aqui eu vivi, tá lá. Exato. Demora três anos pra arrumar um guarda-roupa, gente. É por isso que a gente precisa de alguns truques, né? Porque senão a gente, vamos lá. Ajuda, por favor. Gente, primeira dica, delimite o número de ações. Não tem como você pensar em tudo pra todas as coisas. Tá. Então existe uma regra que é um, 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 psicológica das cores, todo lugar que você vai, você tem o semáforo. Você pode chamar ele de sinaleira, de farol, mas você sabe que o verde é siga, que o amarelo é pence e que o vermelho é pare. Isso já vai tirar de você, já é um recurso lúdico, já vai tirar de você uma missão a menos pra pensar. Então aqui a gente tá ilustrando com alguns cestinhos que a gente encontra aí nas lojinhas de R$ 1,99, na faixa de R$ 5,00, R$ 7,00. Tá. Ai, Thalita, mas eu não tenho. Tudo bem, a gente cola um adesivo numa caixa, num saco plástico e tá tudo certo. O importante é a gente delimitar. Tá. E dá um, uma legenda pra esses cestos. Tá. Aqui, a gente vai propor três coisinhas que vão ajudar muito, que elas são mais contemporâneas, né? Porque às vezes a gente pega uma peça e fala, ah, ela me faz feliz, mas ela não serve mais, ela tá deteriorada, então... Só aquele namorado que você fica levando a vida toda, né? Que você fala, ah, mas me faz feliz, mentira. Não começa a falar nada, é lixo. Desapega. Desapega. Essa foi boa. Bom, o verde que remete a esse, siga, ótima oportunidade pra você colocar aqueles itens pra vender. Gente, hoje em dia, vender coisas na internet tá, ó... É verdade. Em alta, tá? É bacana você usar uma coisa de segunda mão. E tem coisa que tá ali há dois anos, você não usa, mas tá novo. Quem não queria essa camisa chique aqui? O dia que o Victor desapegar, né, fala, ó, ficou famosa. Ah, e agora as pessoas fazem brechó no Instagram, né? Isso. Aí coloca, brechó da região, aí vai lá e vende... Olha... Tem um monte de grupo de WhatsApp também. Também, no Facebook tem vários grupos, às vezes, do próprio bairro. Se você procurar, assim, você mora na Vila Mariana, aí você coloca lá, sei lá, Desapego Vila Mariana. Perfeito. E as pessoas estão... Ou até mesmo doações, né? Tá cheio de ONG que faz bazar pra pegar recursos, pra, enfim, várias causas. É, em geral, a venda, ela leva àquele sentido de um retorno, algum retorno financeiro. Pra quem tem apego? Pra quem tem apego. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, um salto alto, um vestido de festa, um perfume importado, uma roupa com uma etiqueta. E ela ainda tem algum apelo comercial e que, às vezes, ela não vai servir necessariamente agora pra um bazar, alguma coisa. Então, você pode ressignificar isso. Pra quem compra, é mais acessível, é uma compra mais inteligente, porque ela vai buscando uma calça jeans, por exemplo. E, ao invés de comprar por 100, vai comprar por 30, 50, 40. E pra quem desapega, esse dinheirinho vai servir pra viver uma experiência. Mas não é pra pegar esse dinheiro e comprar mais coisa inútil. De jeito nenhum. Esse é o nosso trato. Bom, o que que vamos pra amarelo? Amarelo, ele remete à atenção. Gente, tem um monte de coisa na nossa casa que rouba a nossa atenção e o nosso tempo. Por exemplo, eu comprei esse sapato, o saltinho dele descolou. Puxa vida, ele tá lá. Pra consertar, ó. Então, ó, vários verbos vão surgir aqui. Consertar, lavar, presentear. Você tá olhando pra uma peça, você não quer nem doar, nem vender. Você quer dar pra sua prima ou pra sua sogra. Então, você pode, por exemplo, devolver coisas. Tudo isso requer o que é uma ação da sua parte. E o amarelo, ele remete a gente a ter atenção. Então, a gente coloca nesse texto tudo aquilo que a gente precisa resolver. E delimita. Essa semana, eu vou colocar a sacolinha do sapateiro no carro, vou colocar a sacolinha da costureira na porta na hora que eu sair perto do metrô. Já deixa assim, engatilhado. Quando você coloca a sacola do sapateiro no carro, ela começa a morar no carro. Morar no carro. Como é o meu caso. Perigo. Eu não consigo passar na frente de nenhum sapateiro. Então, assim, eu tô com a esperança de achar um. Cria metas. É, tem que criar isso. Metas. Esse é o lance. É a meta da recompensa. Se você leva a primeira sacolinha, você sente assim o cérebro falando... Alivia. Isso. Vamos lá, a próxima. Não, a gente sente uma alívia impressionante. Pode trabalhar igual criança. Você pensa com você assim, se eu levar isso aqui... Eu paro pra tomar um sorvete. Eu paro pra tomar um sorvete. Eu paro pra tomar um sorvete. Se for uma experiência, melhor ainda. Porque, sabe, enquanto eu esperei a barra da calça ficar pronta. Ótimo. Eu liguei pra uma amiga, eu respondi uma mensagem, retornei um e-mail. Perfeito, Vitor. É isso mesmo. Ação. E o vermelho, naquele momento, pare, né? Com a música. Então, essas coisas, elas tiveram um fim pra você. Mas elas ainda podem seguir pra outras pessoas. E a dica aqui é, gente... O doar não é destralhar. Não é, por exemplo, tem que servir pra pessoa. Claro, pode ter um currinho, pode ter alguma coisinha, às vezes uma pequena manchinha. Tem que estar em condições de uso. Mas tem que estar em condições de uso. Isso é muito importante. A doação, de uma maneira consciente. Por exemplo, 80% da comunidade dos moradores de rua é do sexo masculino. Então, se você tem agasalhos, mochilas, tênis, meias, é muito mais legal você levar nas ruas pra essas pessoas. Agora, você tem peças eletrodomésticas, potenciais de venda, que você não vai ter a paciência de vender na internet, ou não vai ter um retorno. Grandes bazares, grandes ongas mais estruturadas vão saber lidar com isso. Então, a doação também é de uma maneira consciente. É, pra quem isso vai ser útil? E aí, entra essa dica. Esse montão de peças estão lá. O que elas estão fazendo aqui? O que elas estão fazendo. Pra você conseguir chegar nesse estágio do semáforo, você vai ter que olhar pra essas peças. Então, uma coisa legal. Se eu vou tratar roupa de cama, eu já posso separar lá no meu guarda-roupinha. Mas a gente tem que ter um critério, então. Na hora de começar a separar, a gente tem que ter um critério. Por exemplo, roupas manchadas, mancha que eu já tentei tirar, a roupa tá com mais bolinha, eu sei que eu não vou conseguir usar, que ela tá com cara de roupinha mais surradinha. Tem que ter uma lista de critérios na cabeça pra gente respeitar. Um critério que ajuda muito, por exemplo, às vezes as roupas, elas estão em bom estado, mas elas não te servem. Então, você pode lidar, por exemplo, vou lidar agora com a categoria ginástica. Vou falar só de calçadinhas, vou falar só de ginástica. Eu olho pra essas peças, eu posso olhar essas questões do tempo de uso, do estado do item, mas um item que sempre grita aos nossos olhos quando a gente faz essa junção é a quantidade. Se eu tivesse 10 camisetas aqui e eu pensasse, a semana tem 7 dias, eu lavo a roupa semanal, puxa, eu não preciso disso de 10, eu posso ter 7. E aí eu consigo abrir mão melhor. Ou seja, que eu olho e falo, eu tenho 10, eu posso ter 15. E vai, vai, não, eu olho e falo assim, ah, não, essa eu não uso mais. Mas é um número alarmante, sabia? Eu vai aqui, né? Uma vez eu conversei com um cliente que tinha 133 camisetas estampadas. E olha que interessante. Não era dona de uma loja, não. Só as estampadas. Olha, fiz a organização e perguntei. Aí eu falei, uma reflexão pra você. Em um ano, você nunca vai usar a mesma camiseta três vezes. Pensa nisso. Aí ele falou, nossa, só essa semana eu já usei ela duas vezes. Aí ele falou, sabe por que eu guardo? Por exemplo, Victor. Ele era canceriano, vai. Vamos lá. Deve ser. Vamos fazer um ar. Vamos lá. Pros dois cancerianos aqui. Essa aqui é o pijama que você usou quando você comprou seu primeiro apartamento. Ai, que fofo. E passou dias de pijama lá comemorando. Primeira noite no apartamento novo com esse pijama, Victor. Não vou jogar fora nunca. Nossa, que isso. Eu posso nem usar. Não, vai virar fronha até de travesseira. Boa, essa é a ideia. Por exemplo, esse moço falou assim, eu adoro camisetas estampadas. Essa aqui, quem fez foi pulando, foi ciclando. Eu falei, então, se ela estiver jogada no seu armário, empelotada, ela está esquecida e maltratada. Vamos elevar o patamar. O que a gente pode fazer com esse pijama? A gente pode ter lá uma caixinha na nossa casa. Olha aqui o sorrisinho, cheio de corações. Essas são coisas a transformar? Coisas a transformar, a ressignificar. O que a gente faria, por exemplo, dá para fazer uma almofada legal com esse seu pijama? E ele vai ficar morando no seu AP, todo descolado. Ninguém vai comprar uma dessa na loja? Olha, mas é difícil. Mesmo, é verdade, porque mesmo ressignificando, é difícil porque você pensar, mas e se eu tirar a costura e não der certo? Então, acho que esse é um exercício bom de você pensar, não, deixa aqui, já que eu não estou usando. E aí eu vou ressignificar, se não der certo, é porque Deus não quis, é porque a natureza quis ir embora. Mas o legal de ressignificar é que ele pode também fazer parte da nossa vida, só que de um outro jeito. A gente já mostrou aqui até como fazer casinha de gato usando camisetas, por exemplo. Então você ama aquela camiseta, aí você vai lá, transforma numa casa de gato, seu bicho vai adorar, você vai ver ela sempre, vai lembrar do momento e vai ter um outro uso. Às vezes, assim, na porta do hall de um cliente eu vi um quadro que tinha o buquê, a gravata e aquele terço que a noiva usou. Gente, ficou um quadro incrível. A pessoa fez no hall do apartamento. Eu falei, tá vendo? Todo mundo que entra ali sabe que foi um casamento, uma cerimônia bonita, que mora um casal. Que significou bastante pra eles. Bom, então vamos começar a brincadeira, eu quero saber o seguinte, como é que a gente define então o que vai pra cá, o que vai pra lá, o que vai pra lá. A gente já deu o nome pra cada um. Peguei essa bermuda e essa aqui, por exemplo, eu quero dar de prendo, não serve mais pra mim, mas eu tenho uma sobrinha, que ela é pequena, eu engordei um pouquinho, não tá fechando o botão. Vou entregar pra ela. Então seria na? Vermelha. Na amarela. Na amarela. Porque ela requer uma ação. Uma ação. E a ação... Tchau, tchau. Nossa. Boa no basquete, né gente? O negócio é leve pra caramba também. Achei mais perto pra colocar. A ação, por quê? É como você falou, é específica pra prima. Então você vai presenciar. Eu sei pra quem vai. Eu quero uma ação. Vamos lá. E essa blusinha bacana, de marca, tem lá o selo. Essa é de marca? Mas não faz o estilo mais. Ah, essa aí dá pra vender. Tá boa. Dá pra vender. Todo mundo vai comprar, né? A renda é bonita, tá vendo? É. E eu já não tô mais na idade de ficar usando tanta transparência, mas pra quem tá, a blusa tá boa. Então pode vender, no verde. Verde, boa. Isso. E essa polo branca básica, ó, deixa eu ver. Olha, não tem mancha. Tem marca também. Tem marca, bom estado, tal. Eu achei feia. Eu achei feia, porém, ela tá em bom estado. E outra pessoa pode achar interessante. E mesmo que a pessoa não ache interessante, outra pessoa pode precisar dela. Exato. Imagina um trabalhador que usa branco. Doação. 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 Venda? Venda. Porque a menina, eu... Olha aqui, ó. Marca. Ela tem marca. A venda é no... No verde. Eu já me lembro disso, eu tenho que escrever, gente. Porque a menina é de verde. Pensa sempre assim, siga, pense e pare. Aí fica fácil, porque o semáforo vai sempre ajudar. Tá. Siga, vai pra alguém, né? Eu marquei o verde, V, venda, entendeu? Tá. Ah, esse aqui, ó. Toalha, jogo. O que a gente faz? Bom, é um jogo, mas ele tem uma pequena manchinha de maquiagem. Deixa eu te contar que eu tenho um problema de toalha. Eu sempre acho que eu vou precisar. Aí eu olho em casa, eu tenho 45 toalhas. Não, mas você tem bicho, né? Então você vai precisar. Por quê? Porque toalha velha em casa, ou vira toalha do cachorro quando eu banho em casa neles, ou vira paninho pra eles deitarem em casa, ou vira pano de chão. Eles são os melhores toalhas pra virar pano de chão. Então, ó, aqui a gente tem um jogo. A toalha de banho tá em bom estado, mas ela não forma mais um jogo. Talvez ela possa ser útil pra alguém, né, que vai reutilizar, ela tá em bom estado, cheirosinha, limpinha. Ela pode ir pra doação. Ela pode ir pra doação, por exemplo. Que é aqui. Então a doação é vermelho. E essa daqui que tá manchadinha, talvez a gente possa ressignificar com pano de limpeza. Essa vira um pano de limpeza. Exatamente. Aí ela vai pra onde? Vai pra caixa. Pra caixa, ó. Vai pra caixa, legal. Fica mais fácil? Super. Legal a gente definir assim. Tá vendo? Tá. Uma calça de ginástica. Essa não tem exatamente uma marca. Não tem um apelo muito grande pra venda, porque você já compra essa peça mais barata normalmente no varejo. Então você pode doar, vai servir pra alguém. Não gosto mais da cordinha. Às vezes ginástica, alguma coisa assim. Tá em bom estado. Esse aqui, um casaquinho que tá descosturado. Ah, descosturado. Que já ia falar, nossa, gente, o murex tá super na foda, eu ia costurar e usar. Aí, ó. Ele tá descosturado. Aonde? Vamos procurar. Algum lugar de ser aqui. Vamos imaginar que ele tá descosturado. Qualquer coisa a gente rasga agora e a gente... Então você quer ainda usar ele mais um pouco. Tá na moda e tal. Ação. Ação. Você vai levar pra costurar. Verde. Não. Amarelo. Isso. Nossa, eu tô falando, tá dando... Então vamos lá. Eu teria que esquecer. Agir. Vender, agir. E doar. E doar. Exatamente. Vender. Vermelho, agir. Verde, amarelo e vermelho. Exatamente. E ressignificar. E o ressignificar é um extra para os cancerianos. E se você não tiver essa... Se você não tiver essas... Como chama isso? Um cestinho? Um cestinho vermelho. Você pode colocar uma sacola. Uma caixa. Isso. O importante é esse critério da cor, porque ele descansa a nossa mente. Você não precisa ficar lendo, você não precisa ficar pensando. Aquelas sacolas retornáveis também são legais. Posso escrever, por exemplo, a palavra? Pode. É que o recurso visual da cor, ele dá um descanso para o seu cérebro. É aquela coisa da recompensa. Se acostuma. Gente, eu adorei. Então vamos repetir a frase do começo. Guarde apenas aquelas coisas que conversam com o seu coração. Mas se você é canceriano, não pergunta muito para ele, não, porque ele vai te sacanear. Se muita coisa conversa com o seu coração, pare de falar. Isso. Técnica. Muito bom. Vamos falar, então, o contato da Thalita, que eu sei que você vai querer falar com ela. Afinal de contas, esse trabalho ela faz em casa também. Ajudar você a ressignificar, ajudar você a eliminar tudo isso da sua vida. Kiro.com.br com dois i's, tá bom? E K, Kiro.com.br, Thalita, Thalita, Kiro, Personal Organizer. Obrigada, meu amor. Adorei, viu? Até a próxima. Arrasou, né? Tchau, tchau, gente. Adorei as dicas, né? Tchau, tchau.